Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wack, galera, bem-vindos a Goin Medieval aqui no canal do Wack, mais um prazer ter vocês comigo E galera, esse joguinho aqui é um joguinho maravilhoso de Colony Builder que está em beta ainda, se vocês olharem aqui em cima, está na versão 0.4 Ele é extremamente baseado em Green World, por exemplo, contudo, você está na era medieval aqui, certo? E a arte do jogo é muito própria, muito legal, é muito bonita, vocês vão ver isso E galera, como eu sempre digo, todo jogo, principalmente de Colony, de construção de cidades, de construção de Colony, de base e tudo mais Ele começa com uma boa música, e a música desse jogo é maravilhosa Então, ponto para os caras, ainda bem que eles fizeram isso, o jogo está bem legal, quero mostrar para vocês Lembrando que isso aqui é a versão beta, galera, 0.4, é só para dar uma prévia do que é o jogo ainda O jogo não está exatamente balanceado, não tem exatamente tudo que os caras querem colocar aqui e tudo mais, tá? Mas vamos lá, vamos começar a nova jogatina então, que eu já conversei demais Nova jogatina, o nome do nosso vilarejo vai ser Wood... Bacalandia, né? Bacalandia, nunca falhou, nunca nos abandonaste Vamos dar um random aqui nas nossas... Gostei daquela ali, ok, gostei desse símbolo aqui Essas coisas aqui, infelizmente, eu não posso mudar nada, tá vendo, galera? Não posso mudar nada E aqui nós vamos no padrão também, o modo de jogo E galera, random seed, eu vou deixar essa seed aqui Então se você quiser dar um mapa igualzinho o meu, é só você colocar essa seed aí que vai rolar para você Então vamos começar aqui, eu começo com 3 cidadões, isso é o padrão Eu vou renomear as caras aqui, esse aqui vai ser o Bolter Esse aqui vai ser o Comedinha E esse aqui vai ser o Sr. Breno, tá? Eu vou renomear com o nome dos padrinhos do canal, tá galera? Como vocês sabem, eles têm preferência de nomes Eu não vou mudar as habilidades das caras, eu não vou dar Hi-Hole, nada desse tipo Mas aqui nós podemos ver que o Bolter, ele tem muita habilidade de construção, culinária, medicina Speedcraft e animal handling, ok? O Comedinha é muito bom em Smith, muito bom em minerador, muito bom em medicina, tá ok? E o Breno é muito bom em minerador em Smith e na construção também Aparentemente ninguém aqui gosta de plantar, né? O que é ruim, vou plantar aqui, esse é uma botania, tá galera? O que é ruim, mas o que tá ok, pelo menos eu tenho alguém aqui que tem alguma habilidade, que é o Breno Let's Go Ah, tem uns perks aqui também, né? Que eu não tinha reparado, muito legal Inclusive, ó, Industrials, né? Alguns dos perks aqui que são utilizados exatamente no real world, como eu disse pra vocês Vamos lá, quero mostrar pra vocês como que esse jogo é maravilhoso Como que isso aqui tem grande potencial, galera Galera, olha só Aqui tem uma historinha, né? Como começou do nada O reino foi... Ah, a praga do reino terminou Depois de matar 95% dos habitantes das ilhas britânicas Ah, simplesmente sumiu Levando pra trás um... É, deixando pra trás um mundo mudado, né? E... E não pra melhor No ano do nosso Lorde de 1352 Três braves almas aventuraram pro outro lado do país Que foi retomado pela natureza Em ordem de começar alguma coisa nova, né? Ah, o nome desse novo lugar era o Acalândia Let's go, baby O Acalândia, hello there Ah, galera O gráfico do jogo, tá? Ah, eu não acho que isso aqui é a versão final do gráfico do jogo, de verdade Mas já me agrada demais O gráfico do jogo é muito legal Ele foge um pouquinho dos colony builders que nós estamos acostumados, tá? Ah, e isso eu já acho bem interessante Eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos o que nós temos que saber A primeira coisa é Eu não tenho... É... Camas o suficiente pra todo mundo Mas já já nós vamos dar um jeito nisso A primeira coisa é Do lado esquerdo aqui, galera Ah, nós temos nossos personagens O Bolter, o Comedinha e o Breno Se eu clicar neles aqui Eu tenho um background inteiro Ah lá, rewards, habilidades O mood Ah, como que eles estão Em questão de saúde e tudo mais Eu posso fazer draft nele Porque vão ter batalhas Vão ter coisas desse tipo Eu posso pegar arma, equipar esse cara e tudo mais Então, tem um zilhão de coisas Assim como tem lá no reward Também tem aqui Ah, no... No Goin Medieval, tá? A primeira coisa que você tem que saber A segunda coisa que você tem que saber É que aqui em Jobs Eu posso... Ele vai ficar me dando esse tutorial de novo Ah, eu posso colocar O que que eu quero que quem faça o quê, tá? E inclusive Eu posso ordenar esses caras Ah, não Isso aqui é pra colocar tudo... Ok, ok, ok Ah, então o que que eu vou fazer aqui, galera? A primeira coisa é Eu vou deixar esses caras Fazendo que eles são bons Tá? E daí eu vou decidir O que que cada um vai fazer Já, já Deixa eu setar isso aqui E eu volto com vocês No segundo dia Ok, galera Voltei com vocês Então, aqui a ordem mais ou menos é o seguinte Primeira coisa Eu marquei todo mundo com a especialidade Que ele sabe Por exemplo O Bolter Ele tem especialização aqui em Tend, né? Tend é exatamente Curar as outras pessoas É tratar as outras pessoas Eu acho que é exatamente isso Tratar, tratamento Alguma coisa assim Ah, com valência É quando ele se machuca O que que ele tem que fazer A prioridade é que ele se cure muito rapidamente Então, maior prioridade nisso sempre Ah, além disso Ele sabe construir aqui E cozinhar Então, foram coisas que eu marquei pra ele Construção é uma coisa extremamente necessária No início do jogo Então, por isso que eu marquei Com altíssima prioridade Pra construção E depois ele vai cozinhar Se tiver ali Sobrando pra cozinhar Mas principalmente ele tem que pesquisar também Tá, galera? Então, essa é a ordem das coisas que tem que fazer Cozinhava não gasta tanto tempo assim Então, por isso que eu marquei ele Primeiro do que pesquisar E depois, né? Fazer hall Que é exatamente Carregar as coisas pros estoques E coisas desse tipo, né? Todo mundo tá marcado como hall Porque se não tiver fazendo nada Eu quero que pelo menos Vá carregar as coisas Entregar as coisas no lugar certo Ah, o comedinha Por outro lado Ele vai ser o princípio Nosso minerador, tá? Provavelmente ele vai ser sempre O nosso minerador aqui Se sobrar, o Breno também vai ser Mas provavelmente vai ser ele Ah, mas o principal dele aqui É o seguinte Ele tem que cortar plantas Então, se eu ordenar Que as plantas sejam cortadas Eu realmente quero que ele faça isso A única coisa que ele vai fazer Antes de cortar plantas É também cozinhar Inclusive, na verdade Talvez você não precisasse cozinhar Talvez você não precisasse cozinhar Eu vou deixar com prioridade menor, na verdade Vou deixar com prioridade menor Porque esse cara aqui Provavelmente ele vai ter tempo suficiente Para cozinhar Se bem que ele vai construir primeiro, né? Então, primeiro você vai fazer isso aqui Depois você vai construir É isso Primeiro você cozinha Depois constrói Cozinhar é muito rápido Construir um pouco mais lento E se sobrar tempo Você vai lá pesquisar Vai ser isso No jogo também tem pesquisa Eu vou mostrar a árvore de pesquisa Para vocês já já, tá galera? Então, essa aqui é a ordem Eu não vou entrar em mais detalhes É a ordem que eu achei que é interessante Tem algumas coisas que são rápidas E que eu acabei marcando para a pessoa Fazer aquela coisa rápida Então, primeiro e depois fazer outra coisa Ou então tem coisas de alta prioridade mesmo Como, por exemplo, crescer Crescer fazendas E coisas desse tipo, tá? Perfeito Aqui também tem o Schedule, galera Que basicamente eu marco Que hora que Quem vai fazer o que aqui, né? Eu gosto de deixar um horário livre Aqui O horário do almoço da galera Então, é isso Então, aqui eles dormem Aqui eles trabalham Aqui eles tiram para fazer o que eles quiserem Aqui eles trabalham Aqui eles dormem de novo Basicamente isso Research Como eu disse para vocês Tem uma árvore de pesquisa gigantesca Tem muita coisa aqui já E provavelmente esses caras Vão adicionar mais coisas ainda Você começa com arquitetura básica Que te dá acesso a alguns itens aqui E depois você vai evoluindo Em outros itens aqui, tá? Mas para que a gente faça isso aqui Para que a gente pesquise Nós precisamos de uma bancada de pesquisa Que ainda não tem Então, perfeito Isso aqui é a nossa colônia Eu vou começar construindo Eu acho que essa região aqui Na verdade é uma boa região Quando nós começamos Eu vou começar construindo O que seria uma casa aqui Eu só quero dar uma olhada Numa coisa, galera Aqui em base Eu quero olhar quantos Quantos lugares isso aqui ocupa Quantos espaços É um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, né? Ok Eu vou marcar isso aqui dessa forma Vocês já vão entender o porquê Eu vou marcar um chãozinho aqui Para a gente, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou dar seis por seis aqui Para começar Eu acho que está ok Acho que está bem ok, na verdade E eu vou fazer algumas Paredes aqui ao redor Beleza Por favor, venha para cá Ops Eu marquei isso aqui, né? Lugar aqui eu não quero que construa Perfeito Vamos desconstruir isso aqui Não é isso que eu quero E aqui na base também Eu quero fazer Primeiramente Uma janela De cá Uma janela de cá Beleza Tem que entrar um ventinho ali Portas Fazer duas portas aqui no meio E Paredes Nesse lugar aqui É, talvez Eu não gostei das janelas aqui Não gostei das janelas aqui Eu vou mover elas para o outro lado Ok, ok, ok Então Estes caras aqui já tem o que fazer Oh crap Não era isso aqui que eu queria não Ó, eventualmente vai ser Mas Mas não era Era aqui embaixo mesmo Beleza Ok Fecha isso aí por favor Legal Então aqui nós já temos O início da construção De o que vai ser Nossa casa Nossa casa inicial, tá? Vou fazer uma casa de dois Talvez três andares aqui Sem grandes problemas Vai ser tipo uma torrezinha O fundo dela Esse espaço aqui de baixo No início Eu vou usar Como stockpile E vai ser isso Outra coisa que eu quero Que o pessoal faça Por favor venha Cortar árvores, tá? Não precisar de muita Uma deles Isso aqui é uma das principais Coisas que nós vamos fazer Nesse momento Cortar árvores, tá? Isso aqui é de alta De alta necessidade E a próxima coisa Que nós vamos fazer também É, não Eu poderia fazer alguns Harvests, na verdade Tem bastante comida aqui Mas Eu vou começar a nossa Plantação Aqui em produção Não Onde que era mesmo? Hunting Onde que era a plantação? Aqui, zonas Cabbage field Eu vou fazer algumas plantações aqui Vou fazer plantações Três por três Plantações bem Pequenas De primeiro de cabbage De carrots De beef De beet Na verdade Isso aqui é batata Isso aqui é cenoura Isso aqui é repolho E também nós vamos ter aqui Trigo, tá galera? Porque trigo também é importante Para algumas coisas Que a gente vai fazer Então Deixa essa plantação simples Acontecendo aqui E já já Eu quero guardar Essas coisas aqui Nossas coisas estão todas espalhadas Tá vendo galera? Então aumentar a velocidade Welcome É nóis Vamos deixar as coisas acontecerem Hoje está chovendo Então a galera já foi fazer alguma coisa ali Para construir e tudo mais Essa parte aqui de cima Eu não quero exatamente Que seja construída Right away Então deixa eu tirar elas aqui Eu não quero E deixa eu ajeitar aqui na frente também Vamos colocar nossas janelinhas Desse lado E desse lado Que eu achei que fica mais bacana E mais E vamos tampar isso aqui Perfeito A minha prioridade aqui Nesse início É dar um lugar Para esses caras dormirem Tá? Nesse início E segundo Pera aí Tem uma coisa errada Cut plants Tá para você Que está fazendo grow Isso não é legal Eu vou Eu preciso que vocês Cortem plantas Eu realmente preciso Que vocês cortem plantas Para você Eu vou deixar a prioridade Um pouco menor Se vocês não estão fazendo nada Tá? O comédia Ele deveria estar trabalhando Exatamente nisso Cortando plantas Inclusive ele está Ok, ok, ok É que ele foi construir O que eu achei estranho O comédia estava construindo Se eu não me engano Mas eu vou precisar De bastante madeira aqui Ah, não dá para ver O que a gente tem no estoque ainda Galera Porque eu não tenho estoque Se eu tivesse um estoque Esses itens aqui Estariam aparecendo aqui Nesse canto Onde eu estou passando o mouse Tá? Então tem isso É por isso que eu não estou Enxergando nada aqui Então a galera Está construindo ali Tranquilo O Breno já começou A plantação dele Ele já fez a plantação De barley dele ali Mais ou menos Qual que é a tradução De barley galera Literal Eu sinceramente não sei Porque trigo é wheat Mas e barley O que que é? Vocês sabem? Deixa aqui nos comentários Para mim Eu realmente não tenho Certeza do que é O cara está fazendo A fundação dele aqui Legal né Que é o nosso chão Ele está fazendo Nosso chão ali Nós estamos construindo E já já nós vamos fazer Um estoque Eu vou deixar o estoque Pai aqui em cima Vou deixar esses caras Dormindo na parte Aliás, perdão Vou deixar esse estoque Aqui embaixo Vou deixar os caras Dormindo lá em cima E aqui embaixo Também provavelmente Eu vou colocar A bancada de pesquisa Ou talvez lá em cima Ainda não Vamos ver Deixa o Bolter Construir aí O que ele tem que construir A comedia está cortando aqui Olha a quantidade de zoom Que dá para dar É muito legal o jogo Olha isso A comedia metendo Machado Ela está infinita É isso meu querido Não sei de onde você Tirou esse machado Mas é nós Repara galera Que tem um monte De equipamento Aqui Equipamento de luta Mesmo Tá vendo Tudo da era medieval Tudo mais Galera Esse jogo aqui É maravilhoso De verdade Eu estou encantado Com esse jogo Tomara que a galera Faça muito sucesso Continue desenvolvendo o jogo De verdade Ok 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 Estamos Estamos bem Vou posicionar aqui No Posição inicial Aqui eu também Tenho layers De visão Tá galera Eu posso ver Na parte mais superior Possível Eu posso ir descendo E vocês vão ver Conforme nós Fomos subindo Nossa torre Que é uma dificuldade Dentro do jogo Mas eu acho Que o desenvolvedor Até que Tá se virando bem Nessa parte De layers Então tem as janelas Que gastam muito mais madeira A galera está construindo Não falha não Caramba Não perde material Aí não Ok Aparentemente Vai acabar O dia E eu não tenho Camas para eles ainda Não ter camas Não é exatamente Uma coisa boa Dá para parar De falhar Por favor Poxa É só Bater o martelo Aí Construir o negócio Boa Ok Falta a escada Agora Alguém tem que Vim construir a escada Não falha não A escada Alguém vai construir Não Olha só galera O que eu vou fazer Aqui agora Eu vou construir Outro chão Pera Essa escada aqui Deixa a escada Ser construída Para não fazer caquinha O que eu vou fazer Aqui provisoriamente Galera Eu vou construir Aqui lugares Para eles dormirem Aqui embaixo Isso aqui é um lugar É uma coisa extremamente provisória É só para eles terem Onde passar a noite Agora Agora E isso aqui não é Tão bom assim Porque ele Sequer Provavelmente está faltando Madeira Provavelmente está faltando Madeira Comedinha continua Ali plantando Plantando não Perdão Continua cortando madeira Não tem alguma madeira Ali ainda Não é falta de madeira Não Então ok Nós temos aqui Nossa escada Construída O que eu vou fazer Aqui galera Eu vou de novo Construir um chão Aqui Olha só Eu preciso construir O chão Aqui Vamos construir Esse floor Aqui No caso está bloqueando Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Porque a gente sabe Que ela iria Bloquear mesmo Então deixa isso aqui Eu vou construir De novo As paredes Aqui Ao redor Wooden Eu vou Continuar Seguindo A minha Agora aqui Eu posso ter Dois Não preciso ter Exatamente Construir um por um Para eu não clicar Errado A chance de eu clicar Errado aqui É tipo 100% Ok Por enquanto está tranquilo Construir até aqui Perfeito E aqui na frente Eu vou colocar Não Door Quero Janelas Perfeito Deixa a galera ir construindo E eu vou fazer um terceiro andar Também Vocês vão entender Qual que é a ideia Aqui Mas o legal É que já está se formando Nossa torre Eu achei muito legal Vocês também conseguem Eu não sei se vocês viram Aqui Nós temos Telhado Se eu quisesse Por exemplo Fazer um telhado Aqui Eu já puxava Assim E pronto Telhado Iria ser levantado Aqui com sucesso Mas por enquanto Eu não quero Telhado Eu vou construir Mais um terceiro andar Ainda Deixa a galera Subir as fundações Eles não conseguiram Fechar Infelizmente Eles vão Dormir aqui dentro Sem um telhado Então repara galera Para eu ter acesso Agora ao meu primeiro andar Aqui Seria bem complicado Então o que eu faço É simplesmente Abaixando os layers Olha só E agora eu tenho acesso Aqui a esse andar Então é assim Que o jogo funciona É assim que o jogo Ver os layers E fora o seguinte As montanhas também Estou vendo como se Eu estivesse vendo Dentro delas Está vendo Então tem tudo isso Dentro do jogo Bem interessante o negócio Pelo menos eles tem Três camas aqui As camas eu vou passar Para o andar de cima Eu não quero que elas Fiquem lá embaixo Porque lá embaixo Eu vou guardar meus itens Eu não cheguei a mostrar Para vocês Mas isso aqui São comida Enfim Tem itens de tudo quanto é jeito Aqui até tomos de conhecimento Aqui que são utilizados Exatamente para pesquisa Algumas coisas que eles já colheram Aqui de alguma forma Tem repolho aqui Os caras acabaram de plantar Em um dia Plantaram Cresceu E eles já colheram Inclusive Mas isso aqui tudo está estragando Está vendo galera Isso aqui tudo tem hit points E o negócio vai se deteriorando Se está no tempo Assim como é lá no real world Não muda muito Em relação a isso Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que guardar Essas coisas em algum lugar Inicialmente comida Eu não consigo manter ela fresca Por muito tempo Eu não consigo Armazenar essa comida De forma que ela não deteriore Por muito tempo Mas eventualmente Com pesquisa Nós vamos conseguindo Fazendo alguma coisa Aqui Galera Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse primeiro episódio Esse aqui É uma série Que eu vou trazer Alguns vídeos Infelizmente Ela está em beta Em beta fechado Daqui a pouco Os desenvolvedores Já me avisaram Isso Que eles vão revogar Aqui Então não vai dar Para eu fazer uma série longa Mas eu vou gravar Alguns episódios aqui Rapidinho para vocês Para que vocês conheçam Um pouco mais do jogo Porque eu realmente Estou empolgado com esse jogo Aqui Tudo bem galera Meu nome é Waka Muito mais que um prazer Ter vocês comigo Até o próximo episódio De Goin Medieval E tchau tchau